meu parceiro ele vai aí, vem para cima, pedindo para Saraparo é isso aí meu povo, daqui a pouquinho vem o punk não surrou aí vou mais uma vez aí o Bruno Guilherme não aqui rapaz, meu parceiro aqui vai gritar o Guilherme não meu parceiro, meu parceiro aí rapaz, meu irmão aí